Muito que bem, eu sou a Nita Efraim, esse é o Eu Vim de Santos, queria deixar um beijo especial aqui logo no começo para Felipe Noronha, desejar melhoras novamente, já já ele vai estar de volta aqui, 100%, plenamente recuperado. Enquanto isso, estou aqui para a gente falar do confronto de amanhã entre Santos e Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Paranaense e Santos, já que o jogo é na Arena da Baixada. Mas antes, queria te lembrar de baixar o aplicativo da OneFootball, onde você vai ter todas as atualizações, todas as informações sobre o Santos. Amanhã, inclusive, sábado, é um dia um pouco mais difícil de assistir esse jogo, mas se você tiver OneFootball, você vai ficar sabendo de tudo que vai acontecer nessa partida. Bom, o jogo amanhã, sábado, vai ser às 7 horas da noite na Arena da Baixada, lá no estádio Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense, que vem embalado desde a chegada do Felipão, ganhou o último jogo que fez no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá por 1x0, mas o Santos, apesar de não ter vencido as duas últimas partidas, tem melhorado, tem mostrado progresso. No último jogo, até falei da questão do sistema defensivo, mas o Santos tem um grande desafio, especialmente para o sistema defensivo, nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Não teremos Madson na lateral direita e não teremos Rodrigo Fernandes. Os dois suspensos são os principais desfalques do Santos, além do Ângelo, que ainda não voltou. A expectativa é que ele volte no jogo contra o Inter, mas eu também estou com expectativa todo jogo que ele volte, e ele não volta. Então, enfim, um pouco mais difícil. Mas, essas são as principais questões sobre o Santos. Qual deve ser o time titular do Santos aqui, segundo a Gazeta Esportiva? João Paulo no gol, Auro deve estar na lateral direita, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. No meio de campo, devemos ter Camacho, Zanocelo, Sandri e Johan Julio, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Imagino que seja isso, num 4-4-2, porque o Johan Julio, a gente já entendeu que vai melhor no meio do que na ponta, não tem por que insistir com ele na ponta. Então, acho que vai acabar sendo um 4-4-2. Apesar de que um 4-3-3 talvez seria mais interessante no ataque, porque os pontas do Atlético Paranaense são as principais armas do Felipão para esse time. Eles jogam muito com pontas rápidos, subindo bastante. Então, talvez seria uma forma do Santos aproveitar os espaços no ataque. Ao mesmo tempo, o Santos precisa preencher mais o meio de campo, porque o Atlético Paranaense tem um bom jogador chamado Terence, que, enfim, chuta bastante ali do meio de campo, não pode deixar ele livre para jogar, porque ele hoje é o principal jogador do Atlético Paranaense e não dá para deixar ele livre. O Atlético tem alguns desfalques para esse jogo, como, por exemplo, o Canóbio, que é uruguaio, e está com a seleção uruguaia nessa data FIFA. O Marlos também não deve jogar. Tiago Heleno também não deve estar à disposição do Felipão. Mesmo o Tiago Heleno e Marlos não sendo titulares, o Marcelo Cirino também não deve estar à disposição. E aqui, segundo... Eu apurei na internet, conhecido também como... Entrei no site... Que já é especializado no futebol do Paraná, porque eu vou falar para vocês. Não foi fácil achar informação sobre o Atlético Paranaense. Até queria mandar aqui um beijo para a Luana, do 1, 2 Esportes, lá do Paraná, de Curitiba. Foi bem difícil achar informação. Se a gente reclama sobre o Santos, imagina para quem torce para times fora do eixo, que a gente chama. Mas eu peguei lá a provável escalação e o Atlético Paranaense deve ter Bento no gol, Kelvin na lateral direita, a zaga com Pedro Henrico e Nico Hernandes e Abner na lateral esquerda, o meio com Hugo Moura, Christian e Terence e um ataque com o Cuejo, Pedro Rocha e ele no comando de ataque, Pablo. Pablo, que quase foi jogador do Santos no começo do ano, né? Enfim, tudo bem. Mas tem feito gols, ele é um dos jogadores que o Felipão conseguiu recuperar. Ele e o Christian, né? São os principais destaques aí de jogadores que o Felipão conseguiu recuperar nesse time do Atlético. E desde que o Felipão chegou, está muito bem. O Atlético não perdeu ainda na Arena da Baixada, ainda vai contar com o seu torcedor, né? Lotando o estádio, muito provavelmente. Ele perdeu só uma. O Atlético perdeu só uma com o Felipão. Não perdeu, como eu falei, na Arena da Baixada. E o time deu uma super volta por cima, conseguindo se classificar aí na Libertadores, né? Depois de ter levado uma goleada que acabou acarretando na demissão de Fábio Carini. O que precisamos saber sobre o Atlético Paranaense? É um time muito vertical, que trabalha bastante com pontas. O Felipão gosta bastante de pontas. E eles invertem várias bolas, procurando os pontas e usá-las para chegarem com velocidade. Outra possibilidade de ataque deles, que eles usam bastante, é o Terence. Eles procuram o Terence pelo meio e ele chuta de onde estiver. Mas o principal é o jogo pelos lados. E tem feito muitas jogadas assim. E também tem cruzamentos, né? Os pontas chegam com velocidade, ultrapassando e fazem cruzamento ali no segundo pau. E a gente sabe que o Santos adora levar golzinho assim. Então, é um aspecto para o Santos ter bastante atenção nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Eu imagino que não vá ser um jogo como foi o jogo do Palmeiras, né? Com o Palmeiras propondo muito o jogo. O Santos só se defendendo. Acho que o Santos vai propor mais o jogo, né? Esse embate com o Atlético Paranaense. Mas tem que tomar bastante cuidado com os contra-ataques justamente por esse aspecto dos pontas de velocidade. Tem, né, essa questão, né? Esse ponto que é sempre levantado de que a Arena da Baixada tem gramado sintético. Então, a bola corre bastante rápido. O Santos, aspas, não está tão adaptado. Acho que no CT o gramado é sintético, né? Mas na Vila Belmiro, não. Então, enfim. É um ponto de atenção, né? O Santos deve estar viajando hoje, né? Nessa sexta-feira, vai com aqueles ônibus bonzões para os jogadores poderem descansar, dormir e tudo mais. E vai enfrentar o Atlético Paranaense, mais uma vez. Sem Madson, sem Rodrigo Fernandes, sem Ângelo. E precisando ganhar. O Santos tem 11 pontos, está em nono lugar. E o Atlético Paranaense está em sexto com 12 pontos. Só um ponto separa os dois times. Enfim. Então, para o Santos não ficar lá para trás na tabela do Campeonato Brasileiro, é uma vitória muito importante para o time do Santos. Assim, para mim, a única coisa que o Santos pode pensar é em sair da Arena da Baixada com essa vitória. O Santos tem esse desafio de conseguir repor o Rodrigo Fernandes e não deixar a defesa exposta, como eu falei no outro vídeo que eu fiz aqui na quarta-feira, né? Se eu não me engano, o Santos conseguiu solidificar a sua defesa, especialmente com a bola rolando, né? Não com o penalti ou com o cruzamento na área, mas com o outro time de frente para o gol do Santos, com o Rodrigo Fernandes fazendo essa boa proteção da zaga. E agora precisa ver quem é que vai estar no lugar deles. Pode ser que seja o Camacho junto com o Sandri para fazer essa proteção do gol do João Paulo, especialmente sabendo que o outro time tem um jogador como o Terence ameaçando o gol do Santos. E no ataque, o Santos precisa contar com uma boa transição no meio de campo, com uma boa articulação. Acho que seria interessante ver o Bruno Oliveira entrando nesse jogo, porque ele entrou bem nos últimos dois jogos. Eu gostaria de ver ele em campo. Diz aqui na Gazeta que uma possibilidade é ter o Ricardo Goulart no lugar do Sandri. Não me agrada, porque precisa preencher mais o meio de campo. Se a gente não tem o Rodrigo Fernandes, não me parece uma boa opção ter o Ricardo Goulart, que é um jogador de menos intensidade. Então, acho que o mais interessante é ter Camacho e Sandri, fazer um 2-2, não uma linha de 4 no meio de campo, mas o Camacho e o Sandri atrás, o Zanocelo e o Johan Bully na frente, ou o Zanocelo e o Bruno Oliveira, poderia ser, talvez entre no segundo tempo, porque tem ganhado mais oportunidades para fazer a bola chegar bem no Marcos Leonardo e no Léo Batistão. Essas são as nossas esperanças de gol, basicamente, né? Então, para a gente fechar esse vídeo, amanhã, lembrando a vocês que a transmissão é só na Twitch do Casimiro. Não tem outro lugar, é só na Twitch do Casimiro. Quem é assinante do Prime Video, Amazon Prime, Prime Video, sei lá, mas da Amazon, consegue assistir de graça, tem que vincular a sua conta na Twitch e se inscrever, né? Fazer o sub lá, e aí você consegue assistir o jogo. Vou recomendar duas coisas para vocês. Primeiro, um vídeo que a Nájula Luz fez aqui no YouTube, ensinando você a se inscrever lá no canal dele, para conseguir assistir esse jogo. Inclusive, se você não tem o Prime Video, você tem que pagar um valor, 6,32, acho. E, enfim, só por lá mesmo. E o Santos também no Twitter, nas redes sociais, fez um tutorial passo a passo para ensinar as pessoas a assistirem. Eu vou deixar aqui rapidamente a minha opinião. Se você precisa de um tutorial para assistir o jogo, não é bom, a ideia é ruim. Por que acontece isso, caso alguém não saiba? Porque o Atlético Paranaense só assinou com a Globo para a TV aberta. Não assinou nem para a TV fechada no Sport TV e nem para o Pay Per View, que é o Premiere. Então, realmente, só a transmissão do canal do Casimiro. Então, é isso. Não tenho mais o que dizer, apenas lamentar. Ainda eu mesma preciso ver como é que eu vou fazer na minha TV aqui para assistir. Mas é isso, então, pessoal. Amanhã, 7 horas da noite, o jogo do Santos. Repetindo aqui a provável escalação do Santos para a gente fechar e também do Atlético Paranaense. O Santos deve ir com o João Paulo... Eu estou olhando aqui no meu computador, né? Vocês entenderam. João Paulo, Auro, Maicon, Bauer, Lucas Pires, Camacho, Zanocelo, Sandro e Johan Julio, Marcos Leonardo e Léo Batistão. E o provável time do Atlético Paranaense tem Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Nico Hernandes e Abner, Hugo Moura, Christian e Terence, Cuejo, Pedro Rocha e Pablo. Então, que venha uma vitória do Santos e é isso aí. Um beijo para vocês. Tchau.